Caiu para sete o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil e o país não tem registros da doença. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que destina crédito extraordinário de mais de 11 milhões de reais ao Ministério da Defesa. O repasse é para custear ações de enfrentamento de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. E os brasileiros que vieram da China permanecem sem sintomas da doença. Você vai saber agora como foi o segundo dia de quarentena dos repatriados. O grupo cumpre uma rotina baseada em vários protocolos de saúde e segurança no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás. Os brasileiros resgatados na China que chegaram ao Brasil na manhã deste domingo, junto de médicos, tripulantes e assessores que fizeram parte da missão coordenada pelas Forças Armadas e pelo Itamaraty, já estão instalados na base aérea de Anápolis. O tenente Bueno fez parte da missão de resgate dos brasileiros na China e também cumpre a quarentena. A rotina aqui inclui basicamente o acompanhamento médico e também muito descanso devido ao fuso horário, principalmente do horário da China para o horário de Brasília são 11 horas de diferença. Os repatriados aqui em quarentena não podem receber visitas porque eles estão em isolamento, em observação ainda. E caso esse período termine sem que nenhum deles apresente nenhum sintoma do novo coronavírus, eles vão ser liberados e vão ter uma vida normal, podem seguir sua rotina no Brasil. Diariamente, o grupo vai receber seis refeições. Está permitida a circulação e interação em alguns momentos do dia, desde que usem a máscara cirúrgica. Para as crianças, brinquedos foram disponibilizados. Todos os quartos contam com TV, internet, telefone e ar-condicionado. O primeiro dia aqui foi tranquilo, assim, em termos das acomodações, são muito boas, dá bastante conforto a gente, a equipe médica está cuidando da gente, a gente fica mais tranquilo ainda, porque a gente está sendo monitorado e se alguém apresentar os sintomas, vai ser encaminhado para o devido tratamento. Nos sentimos aliviados quando chegamos aqui e vimos tudo bem organizado. E para custear ações de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus, um crédito extraordinário de 11 milhões, 287 mil reais, foi destinado ao Ministério da Defesa. Nenhum caso da doença foi confirmado no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, caiu para sete o número de casos suspeitos. A tendência é ir caindo. No começo você tinha uma notificação alargada, às vezes até para um pouco de pânico, e agora os próprios critérios da própria notificação e a velocidade com que se descarta, ela vai andando cada vez mais rápido.